Mais uma vez aqui com vocês, hoje eu estou fazendo uma demonstração da reflexologia. A nossa cliente é a dona Elza, ela está vindo aqui pela segunda vez e ela me trouxe um relato muito interessante essa semana, de melhoras, mas antes mesmo que eu faça, eu prefiro deixar para ela dizer algumas palavras sobre o que ela sentia e como ela está agora. Não sei, não sei, não sei, nem sei, eu perdi o tempo que eu sofria, sofro demais com essa dor que eu estava argumentando com ele, que até a dor é tão violenta que chegava a dar a ser, aí eu falei para o meu filho, olha, eu vou na última cartada, porque eu não aguento mais, já fica de tudo, sabe? Como chama aquilo de cor na orina? A auriculoterapia. Não, porque ele fez a acupuntura, fisioterapia, enfim, uma criatura que eu pudesse fazer, eu acho que fiz essa aqui, eu falei, vai ser a última. E para mim a surpresa, muitíssimo agradável, eu vim e fiz, a semana toda eu não soube, foi uma dor, esqueci, tomava remédio, mas olha, maravilhoso, maravilhoso, tanto que eu estou de volta, né? E quando às vezes quiser necessário eu estar aqui, só tenho que te agradecer de coração, porque eu também estou de uma bênção. Que graças. Esqueço que eu tenho dor. É, que bom. Depois de tantos anos você poder levantar, andar, sentar, olha, uma dádiva. Só que eu quero agradecer muito, muito. Bom, eu também agradeço e eu que eu comento com, como já comentei com vocês nos outros vídeos, né, que é conhecimento, né, existem, todos os órgãos do nosso corpo estão representados nos órgãos e as dores que a gente sente são por conta de desequilíbrios energéticos. Então, com a reflexologia, né, com a massagem nos pontos corretos, então quando a pessoa sente dor, esse estímulo acaba indo para o cérebro, né, e o cérebro entende que ele precisa trabalhar aquele órgão no corpo. E ele trabalhando esses órgãos, a dor, ela acaba indo embora, né, o efeito é praticamente instantâneo, como a própria Dona Elza nos relatou agora de pouco, né, na semana passada ela chegou aqui, né, muito debilitada para andar, e eu me dizendo que era a última possibilidade que ela tentaria, e aquilo não a me dá. É técnica, é conhecimento, é um conhecimento antiguíssimo que vem lá, dos egípcios, né, e que hoje a gente tem, né, na palma das nossas mãos, como resolver muitas questões de dores.